E aí pessoal, aqui é o Leo, e ontem saiu uma notícia em um site brasileiro dizendo que o WhatsApp iria receber uma atualização um pouco diferente. Ele iria receber uma função que já existe, por exemplo, no Snapchat há um certo tempo, que funcionaria mais ou menos assim, ou funcionaria mais ou menos assim. Se você tirasse um print de uma conversa do WhatsApp, por exemplo, eu estou conversando com você, aí você tira um print da nossa conversa, automaticamente eu iria receber uma notificação dizendo que você tirou um print da nossa conversa. E isso mexeu com a internet, mexeu com todo mundo, todo mundo acreditou nessa notícia, e rapidamente o site estava bombando, um site que não tem tantos acessos assim. Em pouquíssimo tempo tinha aí 14 mil pessoas online, ou seja, 14 mil pessoas naquela mesma página, naquela mesma notícia. E como o post bombou e parecia algo real, parecia algo verdadeiro, muita gente acreditou, muita gente começou a pirar e tudo mais, mas não se tratava de uma trollagem. Então o site é um site de zoeira, ele não posta notícias que são realmente verdadeiras, são notícias pra brincadeira e tudo mais, mas o post mexeu com a internet. Bom, pelo menos por enquanto a gente não vai ter essa função no WhatsApp, pode ser que com esse post os caras até tenham uma ideia de colocar isso futuramente. Eu acredito que não. Então é isso, notícia bem rápida, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.